É fundamental que a arquitetura esteja em sintonia com a realidade dos lugares onde ela se insere. A boa arquitetura pode promover bem-estar, saúde, dar dignidade para as pessoas. O Coletivo Levante surgiu de um encontro, um encontro inusitado entre eu e Cadu, numa ocasião em que eu vim aqui no Aglomerado da Serra, em 2017, para trabalhar numa oficina de design de moda, e ele me apresenta ao Centro Cultural lá da favelinha. Então, a partir desse encontro, a gente começa a conversar sobre uma possibilidade de desdobrar aquela experiência dessa oficina de design em ações que pudessem auxiliar o processo de desenvolvimento do Centro Cultural. E ali, naquele primeiro dia, ele já fica encantado com o antigo espaço da favelinha. Ele fala, ah, vamos fazer uma reforma aqui, vamos fazer uma obra. E logo quando o projeto da favelinha já estava pronto para a gente executar, ele fala, cara, vamos fazer outros projetos. E ali eu falo, cara, eu tenho um terreno aqui no morro, é bem pequeno, mas acho que dá para fazer minha casa. E ali a gente começa o segundo projeto. Um desafio foi pensar como fazer essa arquitetura não ser um benefício para o Cadu, mas poder beneficiar mais pessoas. Então, a partir daí, nós procuramos reconhecer na serra quais que eram os sistemas construtivos, as formas com as quais as pessoas já são muito familiares, os materiais. Isso favorece que a obra seja feita com economia, que outras pessoas possam participar em sistema de mutirão, ao que foram se somando uma série de outros profissionais, não só da arquitetura, mas também da engenharia, de outras especialidades como o paisagismo, a iluminação, uma estrutura que articula redes de apoio. O arquiteto urbanista, ele pode melhorar a qualidade de vida com o projeto, com o planejamento, com soluções construtivas, criativas, com melhor uso dos materiais. A gente tem que entender a arquitetura como um serviço essencial e um direito, uma moradia de qualidade, atender as necessidades humanas e gerar satisfação. Uma nova construção ou uma reforma não necessariamente precisam ser caros, porque essa casa é um bom exemplo disso. Ela usa do mesmo repertório construtivo que está presente na favela como um todo. É possível trabalhar com o mesmo repertório e é possível transformar uma maneira de se usar os mesmos materiais, alcançando outros resultados técnicos e estéticos. Dá para fazer arquitetura de qualidade na periferia. O que a gente trouxe para cá foi valorizar a periferia também, brincar com o tijolo exposto. Todas as quadrilhas foram feitas aqui dentro do morro, então a solução de ventilação cruzada que é super interessante. Ela não para de nos surpreender. A gente tinha uma expectativa, uma vontade de que ela pudesse servir como uma casa privada, mas que ajudasse a informar, passar conhecimentos da arquitetura para outras casas. Para muito além das nossas expectativas, ela ganhou um alcance e uma vida própria. Então a gente nunca imaginou que minha casa ia tomar essa repercussão. Em 2023 a gente teve essa repercussão toda. É a casa do ano, segundo o prêmio da arquitetura. Foi a única casa de favela que concorreu. E a arquitetura é essencial na periferia também. A gente está falando de lugares que são criados no improviso. Uma moradia precária, uma moradia inadequada, ela compromete não só a saúde física e também tem impacto na saúde emocional. A forma como o arquiteto de família, que é o projeto que eu desenvolvi, atua, é na melhoria das casas autoconstruídas. Então muitas vezes, como a sociedade entende a arquitetura, ela pode não ser percebida. Às vezes a solução é a eliminação de um foco de umidade, a criação de aberturas para promover uma ventilação cruzada e melhorar o conforto térmico daquele ambiente, eliminar problemas de falta de salubridade nos ambientes. É uma forma diferente de atuar com a arquitetura. As famílias vão entender a função do arquiteto como um profissional mais próximo e saber a quem recorrer. Poder ser exemplo disso é muito interessante. Botar a periferia, que geralmente estava no mapa do perigo, botar no mapa da arquitetura é muito bom, é muito fora da curva. O que a gente aprendeu foi justamente mudar a forma de se posicionar diante de um entendimento daquilo que é qualidade do lugar, que é valor do lugar, mais do que aquilo que são os problemas ou as desigualdades ou deficiências. Quando a gente se prende aos valores, a gente tem condição de dar um passo além, de imaginar um futuro, de sonhar um futuro. A casa, ela faz parte do sonho das pessoas. O primeiro desenho de uma criança, muitas vezes, é o desenho de uma casa com a família. Para que toda a sociedade realmente possa se beneficiar da atuação do arquiteto e do urbanista, esse profissional precisa ser visto como um profissional essencial. Da mesma forma que a gente tem a saúde pública, a assessoria jurídica e educação públicas, a gente precisa também entender que o profissional de arquitetura e urbanismo é essencial para promover a qualidade de vida, especialmente nas cidades. Todo esse trabalho nosso de arquitetura dedicado a esses territórios, ele tem um sentido no seu potencial de multiplicação, no potencial de inspiração para outras pessoas. A gente quer muito ver arquitetos, arquitetas atuando nessa profissão dentro dos seus territórios. E aí, quando eu ando na rua, as crianças têm vezes que ficam assim, Cadu, é verdade? Sua casa é a mais legal da cidade? A outra retrucou assim, não, você é do país. A outra falou, é do mundo. A outra falou, é do mundo.